Música O objetivo do projeto é estimular a criatividade das crianças Um imaginário, trazer esse imaginário para dentro da sala de aula Música O João era um menino que sempre via tudo com os olhos Diferente, ele sempre melhorava, usava a criatividade, a imaginação Para transformar um mundo num mundo melhor Então o objetivo foi trazer essa ideia para as crianças Essa imaginação, essa criatividade, unindo a literatura com a arte na escola Música Os alunos aqui da salinha, eles trouxeram material reciclado E a gente montou brinquedos na sala Os pais vieram na participação porque na feira literária Houve a exposição dessas atividades por toda a escola Então os pais vieram, fizeram a visitação, bateram as fotos Os binóculos que eles estavam utilizando estavam expostos Eles conseguiram olhar tudo com um mundo mais imaginário A escola toda foi envolvida Todos os professores, alunos e familiares se envolveram nesse projeto Para incentivar as crianças na literatura Foi pedido para a família confeccionar com seus filhos E esses mesmos trabalhos foram expostos na feira Então a gente via os trabalhos feitos pelas mães, pelos pais Tinha fotos, as pessoas tiraram fotos das crianças fazendo com a família seus trabalhos O M2C tentou resgatar a questão da diferença Dos colegas diferentes, das famílias hoje diferentes também E que a gente tem que respeitar e amar todos Não importa a diferença deles E os pais confeccionaram em casa com eles bolinhas com material reciclado Querendo daí a escola e a família trabalhando junto Nós fizemos os binóculos E aí, com os binóculos prontos, o que que tu descobriu? Uma boneca E aí, com os meus filhos? E aí, com os meus filhos? Tudo estava colorido E tu gostou de ver o mundo colorido? Estava bem colorido Que ele fez um castelo com rádio E aí, vocês fizeram um binóculo? E o que que tu descobriu com esse binóculo? Que 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 eu vi tudo colorido E aí, com os meus filhos? E aí, com os meus filhos?